Pode ir se preparando pra amanhã, viu? Ah, eu já vou mexer mais. Porra, broda! Vai ser eu e você, por empate. Dá lindinho por isso. Por que por empate? E Kleber vai decidir. Como assim por empate? É, não dá pra ter empate, né? A menos é que uma pessoa não vote em mim. Ou eu, ou você. Você e esse taluxa provavelmente vão votar em mim. Eu não vou votar em você. Se isso lhe tranquiliza... Eu vou votar em homem. Isso seria um inteligente. Não, não sei se é por inteligência. Isso é coração, sacou? Mais do que inteligência. Bom, tá nas mãos do Adriano. A decisão tá nas mãos dele. Vota, Didi! É só votar e... Se mandar, né? Peraí. O meu voto vai pra Aleca, pra Alessandra, porque eu não gostei do jeito que ela colocou a Estela na fogueira na última votação. não achei elegante, não gostei, não gostei mesmo. E... Enfim, é essa a justificativa. Pois é, portanto, o Adriano recebeu três votos e a Aleca, quatro, vai pra eliminação a terça-feira. Você pode começar a votar já, mas vamos dar notícia pra eles. Bom, Kleber, adivinha? Não deu empate. Ah, lógico que deu, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não, não deu empate, não. Não, a questão é a seguinte, é claro que a votação é gravada, vocês sabem, vocês foram cada um no confessionário, mas a apuração é ao vivo. Eu sei o resultado, mas eu não posso contar nem pra vocês, nem pro público antes. Eu achei que você caiu em contradição, hein, pouquinho. Não, total. Essa vez eu fechei seu áudio. É, não, fechou bem. Obrigado. Mandou bem. Tá tranquilo, Bial? Tá tudo tranquilo aí, Bial? É, tudo tranquilo. Adriano, tudo tranquilo aí, Adriano? É, eu tô tranquilo, irmão. É? Pode mandar. Pode, pode mandar, né? Você recebeu três votos, Adriano, e quatro votos foram pra Leca. Então eu me livrei. Leca, é você que vai disputar com a Helena na terça-feira. Eu já imaginava, Adriano já tinha me convencido. É? Quem que você acha que votou em você? Ah, imagino, Bial, mas sei lá, cada um tem seus motivos. Um, acho que, sabe, teve toda aquela confusão a semana passada, e eu imaginava isso, então acho que cada um votou em cima de algum conceito, não sei. Tchau, tchau.